Música Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e o ministro da educação Mendonça Filho anunciaram hoje um bilhão de reais para a nova política de formação de professores da educação básica. Uma das novidades é a implantação da residência pedagógica na segunda metade do curso. Durante o evento, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Castro, falou da importância da residência pedagógica para a formação de professores. A residência pedagógica, ela dá seguimento ao PIBID. Ela ocorre na segunda metade do curso, compõe já as horas de estágio, os cursos de formação de professores. Eles preveem 400 horas de estágio. Então, essa residência pedagógica, ela já, na residência já está prevista a incorporação das 400 horas de estágio e os alunos terão oportunidade de fazer uma imersão dentro da escola, na unidade escolar. A diferença é que isso será feito a partir de um plano de trabalho entre a faculdade, a prefeitura ou a secretaria de educação, os professores, com um plano de trabalho que permita com que tanto os coordenadores pedagógicos das secretarias, como os tutores dos cursos de formação, acompanhem o estágio do aluno e, de fato, possam aperfeiçoar a sua formação. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica, que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o anúncio, o presidente Michel Temer destacou os principais avanços na educação nos últimos dois anos. Com ela, definiu-se o conteúdo de todos, a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens, carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. E a gente segue aqui falando de educação, porque hoje é o último dia de inscrição no Programa Nacional de Inclusão de Jovens. O ProJovem é destinado a quem quer concluir o ensino fundamental e obter um certificado profissionalizante. Por meio das secretarias de educação estaduais e municipais, serão ofertadas 43 mil vagas na modalidade urbano e outras 11 mil na modalidade campo. As aulas têm início previsto para março e a lista de estados e municípios que vão oferecer vagas pode ser consultada no site do Ministério da Educação. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou na sede do Banco Central, em Brasília, um relatório sobre os principais desafios econômicos do país, as perspectivas de curto prazo e com recomendações de políticas a serem adotadas. O Brasil oficializou a candidatura para fazer parte da OCDE no ano passado e aguarda a decisão do grupo, que congrega 35 países-membros. De um lado, economia em recuperação e queda do desemprego e da inflação. Do outro, problemas como baixa produtividade e desigualdade social. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra o caminho percorrido pelo Brasil até aqui e indica um conjunto de medidas que podem melhorar as condições do país e levar a um crescimento do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país em determinado período de tempo, em mais de 20% nos próximos 15 anos. Algumas das medidas sugeridas já estão sendo postas em prática. Um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. A OCDE também estima que uma melhor eficiência dos gastos públicos pode resultar numa economia de até 7,9% do PIB. Para tornar a gestão pública mais eficiente, a organização recomenda o ajuste fiscal por meio de cortes permanentes de gastos e a desvinculação dos pisos dos benefícios do salário mínimo. E destaca a importância da reforma da Previdência para dar equilíbrio ao orçamento federal. Estamos falando da possibilidade de toda a coleção das reformas que estão sendo discutidas no Congresso hoje de ter um impacto adicional de 1,4 pontos do PIB. É muito, muito importante e isto põe perspectiva. A organização também traz recomendações para melhorar o ambiente de negócios, como a redução das tarifas de importação, a unificação de impostos estaduais e federais sobre o consumo e a destinação dos empréstimos do BNDES para áreas onde o setor privado tem dificuldade de operar. Para atacar a corrupção, a OCDE recomenda a restrição de indicações políticas, principalmente nas empresas estatais. A OCDE avalia que com as medidas de ajuste é possível ampliar programas de transferência de renda para as camadas mais pobres da população, como Bolsa Família. Para a organização, o programa tem impacto na redução da pobreza no país. O Brasil aguarda a avaliação sobre o pedido de ingresso como membro pleno da OCDE feito em maio do ano passado. A organização reúne 35 países para a troca de experiências em políticas públicas e medidas para o desenvolvimento econômico. Esse relatório me parece que é extremamente relevante nesse sentido, porque é uma validação externa sobre o país, um olhar neutro, que muitas vezes foi duro, sobre o Brasil, mas que infelizmente agora começa a convergir com as nossas propostas, as práticas, e o que já está sendo feito, e o que já tem sido aprovado pelo Congresso Nacional. O relatório, ele basicamente confirma tudo aquilo pelo qual temos trabalhado e tudo aquilo que estamos propondo e que já foi realizado. Toda essa série de medidas que define um novo caminho, um novo parâmetro fiscal para o país. O índice de confiança de serviços da Fundação Getúlio Vargas avançou para 93,1 pontos em fevereiro. É o maior nível desde abril de 2014. Segundo a FGV, um efeito importante no resultado do humor das empresas é a melhora do indicador de ímpeto de contratação para os próximos três meses. Outro indicador que também avançou foi o da confiança da indústria, também medido pela FGV, que chegou a 100,4 pontos em fevereiro. Com o resultado, o ICI ultrapassa o nível de 100 pontos pela primeira vez desde setembro de 2013. De acordo com a FGV, o resultado de fevereiro sugere que a trajetória de crescimento gradual da confiança se mantém tanto com a situação atual quanto também com a melhora das perspectivas do setor para os meses seguintes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.